Deu para a direita, aqui está bom, mais ou menos aqui eu acho que vai ficar beleza Selecionamos os pontinhos de vértice e movemos para o lado, vamos deixar aqui bem colado aqui na cadeira Observem que a altura, ela está passando um pouquinho, então vou selecionar aqui a parte da altura desse modelo Reduzimos a altura, vamos lá na vista front mais uma vez, botão F e rotacionamos essa peça Aqui no caso a espessura, ela não está acompanhando, aqui também eu tenho que subir um pouquinho mais a altura dessa peça Vai ficar melhor assim, agora sim vamos rotacionar Aumentamos a largura através do shell, para que ela acompanhe a mesma largura Vou isolar a peça aqui para a gente poder remover as laterais através do modificador Edit Poly Então vou remover essa lateral aqui, posso remover aqui a lateral de dentro aqui, eu acho que vai ficar melhor Já aqui removemos perfeitamente, vou remover essa lateral de cima aqui também, ela não precisa já que ela vai ficar lá dentro do modelo Aqui na base eu vou chamfrar essa peça, vamos pegar aqui através do chamfer Vamos pegar na verdade o looping dela e podemos chamfrar para reforçar essa quina Fazemos aqui um chamfer com dois segmentos mais uma vez Vamos lá no nosso modelo, podemos visualizar aqui o nosso modelo por completo E eu vou criar aqui uma cópia em instância desse objeto Então criamos uma cópia através do espelhamento, ferramenta Merhor, eixo Y Marcamos Instance para poder criar uma instância Eu acho que essa distância aqui, ela está boa, se vocês quiserem ajustar a distância é só vir aqui no elemento e modificar Se vocês quiserem menor ou maior, eu acho que essa distância aqui está legal E agora eu volto lá na minha primeira peça e vou atachar ela Então atacho mais uma vez aqui, juntamos a primeira peça E veja que ela já vai criar aqui uma cópia para a gente Open Subdivision mais uma vez, vamos ver como está ficando aqui o modelo Excelente, até então temos uma ótima peça Vou copiar esse polígono aqui para a gente, para ficar mais fácil também Vou pegar aqui a seleção desse polígono por completo Copiamos esse polígono aqui para o lado Vamos copiar como elemento Rotacionamos lá na vista front, o botão F O botão F3, vou rotacionar aqui e deixar ele reto primeiro Vou deixar um pouquinho maior também Aqui vai ficar mais alto, digamos assim Tá bom? E agora rotacionamos o elemento Eu quero que esse elemento aqui fique nessa posição mais ou menos Levando em consideração as nossas referências Eu percebo que ele está um pouquinho mais alto aqui que essa base Só para a gente poder ter essa noção Então aqui ele acontece da mesma forma Vou deixar aqui um pouquinho mais alto Um pouquinho para trás Vamos lá na vista front mais uma vez Excelente, está na altura boa aqui Agora eu simplesmente fecho os dois modelos Vamos encontrar os dois modelos aqui na verdade no eixo Y Vamos só zerar aqui o valor na direção do eixo Y dessa borda E ele vai encontrar no meio certinho Open Sudivision mais uma vez E a estrutura da nossa cadeira, da nossa poltrona já está pronta O próximo passo agora é fazer essa almofada A almofada aqui é a parte mais fácil, digamos assim Seria somente um box mesmo Então eu vou criar aqui um box mais ou menos do mesmo tamanho Aplicamos o modificador Edit Poly a esse box Lembrando aqui que o box eu já vou posicionar ele aqui certinho na direção 90 graus Vamos lá na vista front mais uma vez Vou posicionar ele aqui bem na entrada E agora sim, adiciono o modificador Edit Poly Removemos essa face Selecionamos a borda e posicionamos aqui através da vista front E agora tem um detalhezinho aqui Que na verdade é um detalhe muito importante Lá na imagem que nós temos Em algumas imagens na verdade Vão aparecer aqui uma dobra Então deixa eu ver aqui por exemplo nessa imagem que mostra Seria mais ou menos uma dobra aqui do tecido Eu quero criar esse mesmo efeito aqui Essa mesma cadeira Então eu vou fazer essa dobra também Então vamos lá na parte da direção Que seria mais ou menos a topologia Ajusto aqui um pouquinho mais Faço aqui uma nova divisão Uma nova extração Nessa nova extração eu posso reduzir Mas no eixo Y somente Faço mais uma extração Aumentamos de novo no eixo Y E rotacionamos Isso aqui eu vou fazer o contorno dessa poltrona Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer Então fiz aqui o contorno Vamos deixar aqui na mesma direção da topologia Fazemos um cap nessa parte de cima Fechando aqui o nosso modelo Agora eu vou aplicar um turbo smooth E veja que ele vai deformar o modelo Então volta aqui no nosso edit poly mais uma vez Aplicamos um ring Um connect com três segmentos Três segmentos aqui está bom Distanciamos através do pinch Faço o mesmo ring aqui abaixo Só que aqui eu não posso conectar essa parte do meio Então vamos ativar aqui o nosso edit Shift loop E eu faço um connect aqui em cima E aqui embaixo Nos dois pontos aqui Aplicamos o turbo smooth mais uma vez Agora eu tenho que reforçar essa base Que é a base que está fora Vamos lá na vista front Para ver isso Alt X mais uma vez Rotacionamos essa parte aqui Vou deixar um pouquinho menor Aqui está bom Já vai aparentar mais com a poltrona Aqui eu também vou reduzir Através do escalonamento Perfeito Vamos lá Abaixo agora no nosso edit poly mais uma vez Vamos ver aqui como está ficando o modelo agora Botão F4 Observe que o modelo está um pouquinho menor Então vou vir aqui no nosso box E eu vou aumentar o tamanho dele mais uma vez Vamos aumentar a largura na verdade Então vou deixar mais largo Eu acho que nessa largura aqui está bom Aplicamos o edit poly E depois o turbo smooth Veja que ele já vai aplicar o efeito para a gente No caso do efeito da dobra O que eu vou fazer aqui Seria só dividir um pouco mais E eu também quero reforçar essa base aqui Então vamos lá na vista front Botão F4 aqui para visualizar Vamos aplicar aqui um connect nessa lateral Então vou só vir aqui no nosso botão edit Shift loop E aplicamos um connect bem próximo à base aqui Mais um turbo smooth Vamos ver aqui o turbo smooth que já ficou melhor Agora a poltrona Vamos lá na ferramenta shift loop mais uma vez E eu vou reforçar esse cantinho aqui Fazendo aquele efeito da dobra Então lá na vista front Vocês vão ver que eu vou ajustar aqui Como se fosse uma pequena dobra aqui Nessa parte da almofada Agora com o turbo smooth fica mais visível Para a gente poder entender o que está acontecendo Veja que temos a dobra E para finalizar o nosso modelo Falta essa linha aqui Como se fosse esse acabamento aqui da poltrona Para a gente poder fazer essa linha Eu vou adicionar aqui abaixo do turbo smooth Ou pode ser acima mesmo Deixa eu ver primeiro aqui como que está Ok Vou adicionar aqui acima do turbo smooth um edit poly Selecionamos essa linha Através de um loop Vou selecionar aqui toda essa linha Como vocês viram aqui do lado Deixa eu ver na poltrona aqui Se tem mais linha Não tem Aqui eu posso tirar essa seleção aqui do fundo Vamos tirar a seleção dessa linha Aqui abaixo não precisa passar essa linha Eu acho que até aqui está bom Agora eu vou clicar num botãozinho aqui Chamado create shape Eu acho que nesse caso aqui Eu posso até adicionar mais segmentos No caso do turbo smooth Para ficar melhor Agora sim eu volto lá no nosso edit poly Mais uma vez Selecionamos essa linha Agora sim parece que vai ficar melhor Aqui por essa linha da lateral Estava muito do lado ali da poltrona Agora selecionou perfeito Clicamos no botão create shape E eu vou marcar a opção smooth Para poder criar um shape suave Uma vez que criamos o shape Nós vamos ver aqui que tem uma linha A que agora foi criada Essa linha está logo aqui Dá para a gente ver agora direitinho Vou aplicar aqui enable in render Enable in viewport Ele vai criar esse tubo aqui para a gente Vamos só reduzir um pouquinho a espessura dessa linha E agora eu crio uma cópia simétrica dessa mesma linha Então vamos criar uma cópia simples E veja que ele vai criar aqui uma cópia para a gente E assim finalizamos mais esse modelo A partir de agora eu vou deixar a bola com vocês Espero que vocês criem os materiais As texturas de madeira E brinquem bastante com esse modelo Já que é um modelo super bacana Aqui só para fechar o nosso estudo Eu vou aplicar um material do tipo clay Material de massinha E aqui está faltando um detalhe Veja que no pezinho aqui Eu não acabei aplicando o reforço Então vamos selecionar aqui os polígonos Sem o open subdivision Vou aplicar um pequeno inset Para poder inserir aqui uma superfície Então aplicamos aqui um mínimo inset na verdade Vou aplicar mais um aqui reforçando Aqui está bom E agora aplicamos o open subdivision Veja que o pezinho agora vai ficar super bem reforçado aqui Para fechar então o nosso modelo Adicionamos aqui algumas linhas escuras Para ver se a topologia está certinho E assim finalizamos mais essa videoaula Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula Uma videoaula que é um nível mais avançado Porém é um nível que dá para se acompanhar Se você tiver paciência Você consegue fazer perfeitamente No mais eu deixo um grande abraço a todos E desejo bons estudos E aí Legenda Adriana Zanotto